Bom dia a todos, muito bom dia, estamos aqui no postinho PSF aqui do Guariba fazendo uma visita, né? Rotina da gente, fazer visita nos postinhos, na subprefeitura, já fiz visita no colégio, então buscamos as demandas. A gente tá aí buscando, querendo saber o que precisa, tive aqui agora acabando de conversar com a enfermeira. A enfermeira me disse que tá estável, tá bom, não falta nenhum medicamento, faltou soro esses dias atrás. A enfermeira que é a farmacêutica que cuida da farmacinha aqui do postinho, já passou pra gente que tá bom, não falta nada. Beleza, mas e é o trabalho do vereador, é fiscalizar, cobrar, legislar. Estamos aqui, algumas demandazinhas que tem aqui a respeito de aparelhos, algumas coisas aí. Vamos levar a demanda pro nosso executivo. Espero ser atendido através do nosso executivo. Graças a Deus estamos aqui, pouca gente na fila, não tem muita gente na fila, o pessoal tá sendo bem atendido, a médica tá aí atendendo e fazendo um bom trabalho, a equipe de enfermagem. Então assim, tô voltando satisfeito, satisfeito com o acompanhamento aqui do Guariba. Então quero aqui parabenizar todo o pessoal do Guariba, parabenizar o nosso prefeito, secretário de saúde, por ter atendido, estar atendendo o Guariba dessa forma, a chefe da atenção básica. Então assim, aqui graças a Deus não deparamos com problema, graças a Deus por isso. Então parabéns e meu muito obrigado e conte comigo, vereador Tata, povo de Guariba, Odisa, Tacuara do Sul do Norte, que estamos juntos aqui por uma saúde melhor, por uma educação melhor, por uma estrada melhor. Estamos aqui cobrando, é o nosso papel pra cobrar e legislar. Muito obrigado. 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 Obrigado.